Estão perguntando pra você do caso do Bruno Lambert, que é o humorista, que perdeu o emprego, se eu não me engano, essa semana ou semana passada. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu queria muito falar sobre esse caso, porque as pessoas estão malucas. O Bruno fez... Pode só fazer um resgate. Não, vou, vou, vou. O Bruno fez todo um... não sei como é que chama, um show de comédia, um stand-up, baseado no que seria uma relação sexual com uma mulher cadeirante. Não foi uma piada pontual, foi muito grotesco, foi muito objetificante dessa mulher. Eu não acompanho ele, eu não tinha visto, eu fui procurada por várias associações de pessoas com deficiência, várias falando. Cara, isso é absurdo, isso tá contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ninguém tá falando porque a população com deficiência é muito invisibilizada. Numa cidade que não tem acessibilidade, que a gente não tem praticamente nenhum político com deficiência, essas pessoas muitas vezes não são ouvidas. O que que eu fiz, junto com o meu time? Eu procurei a promotoria da pessoa com deficiência e encaminhei o caso. Falei, gente, ó, me mandaram isso daqui, esse é o contexto, o que que vocês vão fazer? O Ministério Público pegou aquilo e me devolveu. Não é nossa competência porque a gente enxerga que é indício de crime, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E encaminhou pra delegacia especializada. Isso que aconteceu. Qual é a consequência que eu falo de meninos mimados que não arcam com as consequências das suas falas? Ele começou a fazer um escândalo que eu tava processando ele, que eu acionei ele na justiça, que eu não sei o que porque ele tá ganhando like com isso, ele tá ganhando seguidores. E aí ele foi demitido depois de um mês e veio falar que era culpa minha que ele foi demitido. Cara, as pessoas precisam arcar com as consequências da sua fala. Eu procurei o órgão especializado, não falei que ele tinha cometido o crime porque não cabe a mim. O órgão especializado tomou a decisão de mandar ele pra delegacia especializada. E ele vai responder. Me assusta essa coisa de que, assim, falo o que eu quero, não penso as consequências. Isso aqui não é terra sem lei. Você pode falar o que você quiser, mas existe uma lei e você vai ser julgado de acordo com ela. Pois é, um ponto. E agora uma enxurrada de vídeos e ataques falando que o pobre coitado perdeu o emprego por minha causa. Ele escolheu o que ele ia falar. O Ministério Público entendeu que é vendiço de crime. As pessoas têm que bancar as consequências de suas falas, como é o banco. Deixa eu entender o que vocês pensam sobre isso. Qual que é o limite do humor? A lei. Você acha? A lei, a discriminação. O que você pensa sobre isso? Eu acho o seguinte. A lei, ela tem interpretações diferentes. Até hoje, o entendimento do judiciário é de que piadas como a que ele fez não tem a intenção de discriminar. Discordo. Já faço o meu ponto. Não, calma. Isso é fato. É jurisprudência. Não, a sua interpretação eu discordo completamente. Não, mas não é minha interpretação. É jurisprudência. Estou falando o que o judiciário entende hoje. O judiciário, o STF entende que há limite para a liberdade de expressão e o que limite é a discriminação. E o humor não está excetuado nessa decisão. Não, vamos lá. O que corrente majoritária do judiciário, tanto na primeira, como na segunda, como no STJ, como no Supremo Tribunal Federal, como na doutrina, entendem que, é o que eles chamam de ânimos jocandi, a intenção de se fazer uma piada. Quando a intenção é de fazer rir, logo não há intenção de discriminar. Logo não há crime. E eu concordo com essa interpretação. Eu não acho que seja papel, nem do Ministério Público, nem de deputado federal, ser fiscal de piada, porque eu acho isso perigoso para a democracia e para a liberdade de expressão. Cara, eu discordo e eu vou precisar falar. Termina, mas... Vamos lá. Eu acho perigoso, porque você colocou, deu uma mini cutucada ali para mim. Pô, é fácil. Uma pessoa que já é incluída no todos e tal, falar sobre todes. Eu também acho que é fácil, né, uma pessoa que faz parte do 1% mais rico da população, que tem visibilidade, que tem o mandato do deputado federal, acabar com a vida de um sujeito pobre, que fez uma piada, que inclusive tinha um cadeirante, e tinha um pai de um cadeirante, presente no show, que foram parabenizar ele e agradecer por ele tratar o cadeirante como qualquer outra pessoa, e incluir na piada, e incluir no show. Outro ponto. Vai no show de humor... Essa é uma das coisas mais absurdas que eu já vi mesmo. Vai no show de humor, quem quer? Quem não quer não assiste, quem não quer boicota, quem não quer tem a sua liberdade, tem a sua ação social. Agora, a partir do momento que a gente faz com que o Ministério Público, o deputado federal, seja fiscal de piada, aí, meu amigo, a gente está vivendo em um estado de constante vigilância. Eu preciso muito falar. Quando você fala do ânimo jocante, isso quer dizer que eu não posso processar o cara e falar que ele ofendeu a minha honra porque ele fez uma piada sobre mim. Agora, isso não anula o que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Deixa... me dá um segundo. Eu recebi hoje, por coincidência, o que o Ministério Público falou. Deixa eu só pegar aqui. Mas o ponto é o seguinte, você não teve nenhum tipo de intenção de fazer com que ele fosse demitido ou algo do gênero. Vamos lá. Ministério Público. Aqui, observo que os fatos narrados configuram em tese a prática do delito previsto no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Assim, de rigor, a remessa de cópia do presente feito, a delegacia de polícia especializada para conhecimento e eventuais medidas que entendam cabíveis. Qual que é o meu ponto aqui? Você não pode ter uma postura racista e falar que você é a favor da escravidão e falar, eu estava brincando. Porque vamos perguntar qual é o limite. Aí você quer comparar racismo com o que fez a violência do exército. Eu estou comparando discriminações. Você explorou para um limite. Ah, mas qual é o limite de você perseguir a brincadeira? E eu estou trazendo para outro limite. Qual é o limite de toda discriminação ser encoberta atrás de uma brincadeira? Você falou sobre ser deputada federal. A gente está falando de um grupo que é extremamente marginalizado. E eu fui procurada por esses grupos e falaram, pelo amor de Deus, como nossa representante, porque algumas pessoas conhecem minha luta na educação, minha luta por inclusão, faça alguma coisa. Digamos que você está na causa, por exemplo, que eu acho super bacana dos jogos. Não está? E essa é uma das coisas principais do seu mandato. E eu tenho certeza que associações de pessoas que têm esse interesse te procuram e falam, briguem pela gente. Eu estou falando de uma coisa que diz respeito à dignidade e à existência de pessoas que sentiram ofendidas e atacadas, falando, faça alguma coisa. Eu não sou paladina da moral, julgadora. O que eu fiz? Eu acionei o órgão competente. Falei, ó, me trouxeram essa demanda, estou levando para vocês. Por que esse caso tomou essa proporção? Porque na minha visão, o comediante viu uma oportunidade de crescer. E ele começou a falar sobre isso todos os dias. Por que ele começou a falar de uma ação todos os dias e fazer palanque disso? Porque ele viu a oportunidade de crescer. Porque esse Brasil é extremamente inclinante. Porque tem uma ação criminal contra ele, claro que você vai falar. Que não foi criada por mim. Porque foi um entendimento do Ministério Público. Mas você fez uma notícia de fato. Sim, noticiando que uma situação estava ocorrendo a pedido de associações. Sim, mas eu já fiz várias notícias de fato que você mobiliza o Ministério Público. Nesse caso é o seguinte, eu quero entender. Um humorista, ele pode ir até onde? Até a lei. Então, a lei, beleza. Nesse caso específico, a lei, na sua opinião, ela foi transgredida. Não é a minha opinião, é a opinião do Ministério Público. Há indícios de que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi ferida em três artigos nesse cenário. Tá. Indício de autoria e materialidade não é decisão. Exato. Em nenhum momento eu falei que ele foi punido. Eu falei que eu encaminhei para o órgão competente e o órgão falou. Cara, não é com a gente. É com a delegacia. Porque tem indício de crime. Mas nesse caso específico, acho que vocês vão concordar comigo que de alguma forma ele já está sofrendo uma punição. Nesse caso específico. Da sociedade pelas falas que ele fez. Não estou falando da justiça. A justiça ainda não se pronunciou. Mas a sociedade, ela já está atuando. Seja ela comercialmente. Mas sabe o que é mais bizarro? A minha leitura é que esse episódio foi positivo para ele. E eu fico triste com isso. Ele fez um show nojento sobre uma mulher com deficiência que ultrajou muitas pessoas. E qual é a consequência disso? É ele ganhar seguidor todos os dias. É ele ganhar palco todos os dias. Mas no momento, por exemplo, que você... Que Brasil é esse? Que premia a pessoa que discrimina? Mas no momento em que você vai, de alguma forma, pedir que o Ministério Público se pronuncie, você não está colocando ele em um outro patamar? Porque você tem... Eu estou dando sequência ao pedido que esses grupos fizeram. Sim, mas você tem relevância. Você é uma pessoa conhecida. Você é famosa. Naturalmente, quando você faz isso, ele vai crescer na sua onda. E se existe um arrependimento meu, é não ter me lembrado o quanto que esse Brasil premia quem discrimina. Você é machista? Seguidor. Você discrimina contra a pessoa com deficiência? Seguidor. Você é racista? Você é eleito. Isso me entristece sobre o nosso país. Que ele não esteja ganhando seguidores e fama porque ele é um bom humorista. Mas porque ele viu uma oportunidade de crescer em cima de um erro gravíssimo que ele cometeu. E aí você vai falar, essas associações estão corretas a gente procurar e pedir pra você fazer isso? Cara, eu não tenho ideia do que é ser uma pessoa cadeirante. Nesse mérito eu não vou entrar, sabe? Acho que elas têm todo o direito de falar, ó, minha representante, a gente acha que isso é grave, a gente quer que você tome providências. Eu olhar e falar, cara, isso aqui faz sentido. Não sou especializada, não é minha competência, vou jogar pra quem é. Agora, dizer que é errado o movimento de pessoas com deficiência quererem acionar a justiça por conta disso, eu não me sinto capaz de falar sobre isso. Eu concordo com o Paulo quando ele diz que o caso tomou essa proporção e ganhou essa visibilidade, inclusive a própria piada, por causa do tamanho, da relevância e da visibilidade da tábata acionar o Ministério Público. E também porque os tempos mudaram, algumas coisas não são mais toleradas pela sociedade. E por outro lado, eu não vejo sujeito se beneficiando, é um sujeito pobre que perdeu emprego. Mas é que a crítica hoje... Não é um sujeito pobre que perdeu emprego? É um sujeito que todos os dias tá ganhando espaço e tá ganhando visibilidade porque fez uma piada extremamente... Mas, Otamata, hoje a crítica que eu mais ouço nesse caso específico é de que a gente não pode criar fiscal de piada. Obrigado. 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 Obrigado.